E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Dessa vez estamos aqui iniciando o episódio, acho que número 6 ou 7 da nossa série aqui no mapa roseiro. Então vamos que vamos galera, eu estou organizando os maquinários aqui, estou guardando eles, posso colheita aqui, né, que sabe como é que é a vida. Vamos lá, nosso barracão aqui da frente já está bem cheio, minha colhadeira está um pouquinho de arroz aí, mas não tem problema, depois a gente vai estar descarregando ali no caminhão, que ele está ali, está meio bagunçado a sede, depois a gente dá uma organizada melhor nela. Vamos lá, deixa eu botar a bichona aqui no barracão, no barraco bem bonito. Vamos no tab aqui que é mais rápido, né? Está aqui nosso fordão plantando um arrozinho e está aqui nossa S550, vamos estar levando ela para a sede. Cara, eu gostei muito dessa S550. Eu só não gostei da parte que a traseira dela é muito leve, ela vira demais, você vira um pouquinho ela já dá uma deslizada delícia. Mas velho, que colhadeira tesão, está muito show. Eu não sei se eu tenho o link dela para passar para vocês, mas se eu não tiver, depois eu upo e coloco aí em outro vídeo aí na descrição, faço um vídeo apresentando ela. Ou eu deixo nesse vídeo aí, vamos ver o que eu vou fazer, né? Cara, eu tenho um... Eita porra, está vendo galera, olha como é que é a traseira dela, é leve? Bom, eu tenho um sério problema em ter link de mod, velho. Que a maioria dos links eu nunca acho. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e upar. Cara, até eu achar esse mod na minha pasta de mod, velho, puta que pariu. Tem mod pra caralho. Fora que eu deixo ter uns mod que não funcionam, eu deixo lá ainda. Ô caralho, vamos de ré estilo. Ó o busão passando, vou montar. Aí, passou o busão. Tá foda, bicho, eu resolvo gravar, passa o busão, o titanzeiro, passa o caralho a quarto, não. É Freud. Vamos lá, vamos abaixar a plataforma aqui, deixar bonitinho. Cara, ficou muito bom o conjunto dessa S550, dessa S550, essa plataforma. Tá bem bonito. Bom, deixa aqui, depois a gente vai estar passando um calcáriozinho ali. Tratorzinho, ó, arrochando aqui. Então vamos lá preparar o solo, galera. Garela, galera. Nossa, eu tenho um problema em falar galera, cara. Um sério problema. Então deixa eu estar levando aqui também o nosso mercedão ali pra garagem. E depois vamos torar o pau no plantio ali, mano. Só que eu preciso preparar o solo pra fazer o plantio de arroz. Que ali a gente não está fazendo o plantio direto. Aliás, ó, tem quase certeza que arroz se planta por lança. Eu não tenho certeza. Quem souber aí, galera, me informe, cara. Eu nunca vi plantando arroz na minha vida, então eu não posso... Não tenho como falar. Então vamos que vamos. Vamos estar preparando o solo aqui com a nossa grade. Aqui estamos com o T8,320. Se eu não me engano, tenho quase certeza que é... Aí, 4,35, mano. O negócio aqui é bruto mesmo, fião. O negócio aqui não é brincadeira não. Vamos que vamos. Está nosso 80,30 ali plantando. Eu estou com os retros hoje desativados. Não sei por que motivo, razão ou circunstância, mas não devia estar, né? Vamos lá, galera. Muito obrigado. Acho que hoje a gente bateu a marca de quase 410 inscritos. 408, 407, alguma coisa assim. Ah, batemos já os 400. Muito obrigado a todo mundo. E lembrando, galera, que toda sexta-feira a gente está trazendo live aqui, às 7h30. Semana passada e semana retrasada foi meio corrido, cara. Semana retrasada eu estava doente pra caralho. Eu não conseguia fazer nada. Tanto é que o canal ficou uns dias aí sem vídeo. Mas já estamos na ativa de novo. Aí semana passada, por que eu não fiz live, mano? Não sei, velho. Eu estava... Cara, eu estava de saco cheio do meu computador, mano. Estava meio doente ainda, velho. Se tinha uma coisa que eu não queria fazer, era ficar no computador. Então eu fui para a rua, fui para o shopping, fui fazer o caralho A4 e não fiquei no PC. Mas estou de volta aqui. Então vamos que vamos no meu farmingzinho aqui. Quem sabe hoje tem até dois vídeos, galera. Porém, um vai ser de War Thunder. Estou com vontade de gravar War Thunder. E vamos ver aqui. Vamos que vamos, galera. Hashtag TG1K. Eita, 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 eita. Acendi a luz aqui sem querer. Olha a Harleyzona passando aqui perto de casa. Segurando o escapamento dos caras. Nosso funcionário ali atorando o pau e nós aqui no preparo do solo. Então vamos que vamos. Bem da hora essa grade aqui original do jogo. E o T8 também. É um T8, né? Eu acho que é um T8. É, é um T8. Mano, eu estou louco para sair mais uns rolês do Farming 17 aí. Vamos ver, cara. Mano, eu quero que os caras, muito que os caras lancem um vídeo, velho. Nossa, você não faz ideia, mano. Tipo assim, ficar chegando ao lançamento do Farming 17, eu fico... Fico em vontade, mano. Fico meio eufórico, sabe, velho? Puta, eu fico meio curioso. Eu sou um cara curioso pra caralho. Então, você já deve imaginar como é que é. Imagine que todo mundo deve ficar, né, cara? Nossa, quando lançou o Farming 15, puta merda, mano. Lá na TBG, velho. Nossa, saiu um bagulhinho, eu já gravava um vídeo lá com uma empolgação, né? A galera curtia, eu curtia pra caramba também gravar os vídeos, velho. Eu gosto de gravar vídeo, galera. Só que eu estou sem ideia pra gravar Farming 15, mano. Quem tiver umas ideias aí bacanas, cara. Se quiser comentar aí no vídeo, cara. Fala, ah, Murila, tal. Grava em tal mapa. Ah, usa tal mod aí na sua série, pá. Mano, comenta aí, velho. Faz uma diferença da pega, mano. Porque eu sei o que vocês querem e eu sei que vocês vão gostar do conteúdo. Se eu trazer. Muitas vezes eu trago conteúdo aqui que a galera não gosta, velho. Aí você fica, putz. Aí é foda, né? Mas vamos que vamos, mano. Galera, compareça aí na live sexta-feira. Sete horas a gente vai estar fazendo live. Então, pode vir aqui no canal, cara. Atualiza lá a box, se não aparecer, mano. Eu vou estar divulgando nas páginas. Se você não sabe as páginas, dá uma conferida aí na descrição do vídeo. Tem lá o site que geralmente eu pego modos também. Do nosso parceiro Samuel. Eu vou dar uma conferida lá, dá uma força pro cara. O site dele é bem bacana. Não é muito grande, mas é um sitezinho bacana, cara. Vamos que vamos. É, eu também gosto de jogar Eurotrack. Porém, quando eu trago Eurotrack pra cá, eu não... Não tem um público que assiste Eurotrack. É meio chato isso, digamos. Então, vocês sabem como é que é a vida, né? Eita, nós. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos inscritos a gente tá no momento. Eu falei 410, mas eu acho que não é 410, não. Eu tô na minha outra conta do YouTube aqui, então provavelmente não vai estar atualizado. Mas vamos dar uma olhada. Faz um mês que a gente tá com o canal. Um mês e alguns diazinhos aí, então... Vamos que vamos. Vai, filhão. Atualiza aqui, PC. Vai, 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 celular. Seu fofo. Então, tá bem bacana, né? Vamos que vamos, galera. A meta é pra esse ano a gente pegar 10k, só que... Não sei se eu fui muito ambicioso. Mas vamos que vamos, velho. Falei que nós vamos pegar 10k aí, é com vocês, cara. Vamos que vamos. Eita, porra, fechei aqui. Aí, abri. É, 408. Quase, quase 410, né? Cara, infelizmente não dá pra contratar trabalhador pra trabalhar aqui. Senão eu já tinha contratado, velho. Se deixava aqui, plantando lá. Nossa, fora de 18030, eu acho que deu pau ali, nele. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Cadê o fora de 18030? Eita, nós. Deu... Deu tilt aqui. Então vamos tá ligando aqui a plantadeirinha, baixando a bagaça. E vamos dar umas duas passadas aqui. É, o cara que fez esse mapa não pensou muito nisso, velho. Mas o trator sempre chega aqui e bate nessa cerca ali. E vira um caos. Infelizmente temos esse problema, né? Por que ele não tá andando mais rápido, velho? O que tá acontecendo? Tá amarrado, filha? Força, filha. Nossa, tá pesando aqui pro nosso 8030 aqui a plantadeirinha, hein? Isso é louco, mano. É uma semeadeira, né? Nenhuma plantadeira. Vamos, brother. Força aí, mano. O que tá acontecendo? Fordão aqui. Fordão geralmente tem uma força do caralho. Ah, eu acho que eu já vou voltar aqui. Depois eu... Eu passo aqui o resto. Peraí que eu acho que eu já plantei aqui na frente. Deixa eu... Eu vou botar na H essa porra aqui e deixar o pau-torando. Olha o buzão voltando. Uh! É, eu não fiz ele não. Então deixa eu pegar e voltar aqui. Tirar do piloto automático. Faltou um pouquinho ali, galera. Mas eu tô com preguiça de deixar ele até lá no final. Só... Só porque eu tô com um pouquinho de preguiça eu não vou deixar. Eita, nóis. Vai lá, filhão. Mano, esse é um mapa muito pesado e ele não tá rodando no multiplayer, cara. Infelizmente, velho. Eu gostaria muito de gravar com a galera nesse mapa. É muito bacana pra gravar no multiplayer. Pena que não funciona. Ou se funciona, não está pegando no meu por causa de conflito com algum mod. E eu tenho tanto mod que eu tenho até preguiça, velho. Cara, eu tenho um sério problema com mod. Porque eu vou botando mod, né? Vou socando mod na minha pasta, velho. E não consigo separar os modos de cada série. Antigamente, velho, o que eu fazia? Eu pegava os modos, deixava numa pastinha. Criava 500 pastas lá na área de trabalho. Nos documentos lá, né? Tipo assim. Mod de A, série, arrozeiro. Tá. Mod de Glamvar. Pá. Mod de não sei as quantas. E toda vez que eu iniciava, eu copiava, né? Os modos daquela pasta lá. Tipo assim. Mapa arrozeiro. Eu pegava, dava um Ctrl C nos mods. Ia lá na minha pasta mods. Deletava aqueles que tinha lá. E colava. O desarrozeiro. Então, eu sempre fazia isso. Aí sempre ficava bonitinho, sabe? Não ficava com muito mod. Era fácil de fazer os packs. Mas hoje eu virei um vagabundo, mano. Hoje eu comecei a enfiar todos os modos na minha pasta. E der a nós e vamos que vamos, cara. Isso tá se tornando um sério problema pra mim. Eita porra. O fordão já tá voltando ali. Caralho, velho. Aí é bronca, hein? Bom, já vou ter que dar um tab. Mas bom, galera. Então é isso aí, velho. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí. Se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Venha para a live sexta. Até a próxima. É nóis.